O SAMU socorreu uma mulher e a encaminhou para a UPA, unidade de pronto atendimento. Estava neste Gol, que foi atingido por este Audi A7 com placas de Clevelândia. De acordo com populares, o Audi perdeu o controle na avenida, colidiu com o Gol com placas de Vitorino e danificou quatro conjuntos de floreiras. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do Audi, com sinais de embriaguez, tentou deixar o local, mas foi contido por populares. Como estavam com a documentação em dia, os veículos foram liberados para os proprietários no local. O motorista do Audi se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas diante dos sintomas, a polícia lavrou o termo de constatação e o encaminhou para a 5ª SDP.